Eu tô aqui com o Bruno da Renault Amazonas e olha só como estão as condições aqui. Começando, excelente avaliação no seu usado. Primeira parcela do IPVA 2019, pago. E ainda tem um bônus de mil reais pra você gastar aqui na loja como você quiser. Eu tô certa? Exatamente, é isso aí. Olha só, gente, ainda tem muitas ofertas, começando com o Duster. Vamos lá, Duster Dynamique, 63.990 com taxa zero em 24 meses. Tá sensacional. Agora, olha só a Captur, tá fazendo sucesso. Sucesso de vendas, 81.990 com taxa zero também em 24 meses. Agora, Bruno, conta pra gente, aqui vocês têm um atendimento super especial, né? Atendimento especial pra PCD, pra venda direta, a concessionária completa com departamento de pós-vendas também. E olha só, a próxima oferta pra você. Sucesso de vendas também é o Quid por 32.490. E ainda tem Sandero. Sandero por 40.990 na versão Authentic. É claro que tem seminovos, vem com a gente. E é claro que são seminovos, revisados, com garantia e muita procedência pra você fazer economia de verdade, certo, Bruno? Com certeza. Olha lá, vamos pra primeira oferta, começando com Onyx. Vamos lá, Onyx Joy 2018 por 36.900. Agora quer um Fox? Fox Black Motion 1.6 2013 por 28.900. Mais uma opção. Fox 2018 1.6 por 40.900. É isso mesmo, tá muito mais barato que o preço do vidro, gente. Tem que aproveitar. E olha só, Renegade. Renegade Longitude 2017 por 73.900. Tá muito mais barato mesmo, tem que aproveitar. Mais uma opção de Renegade, essa vermelha. Essa é uma Sport 2016 por 57.900. Viu só, gente? Agora tem Citroën aqui também. Eu tenho um Aircross 2011 por 29.900. E aqui a gente tem Duster. Duster Expression 1.6 por 48.900. Muito bem, agora vamos pra próxima oferta. Space Fox por 45.900. Endereço e telefone. Avenida Santos Dumont, número 2260. Telefone. 2888 3040. Viu só, pra você fazer bons negócios de verdade, ser muito bem atendido, é a Renault Amazonas esperando por você. Vem correndo. Vem pra cá.